11h16, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente vai falar sobre um assunto que também não falha, viu, Paradela? Se tem uma coisa que Campinas tem também, e sempre é um problema recorrente. Olha só, quem tá no Facebook e YouTube, inclusive, já sabe do que a gente tá falando. São os buracos e quem vai trazer as informações sobre esse buraco bem grande aí que tá do lado da Valéria Hein é a repórter que está no Parque Prado. É isso, Valéria? Bom dia pra você. Bom dia, Liliane de Souza, Flávio Paradela. É a região do Parque Prado e tem relatos de moradores com ocorrências de muitos buracos. Quem está pelo YouTube assistindo também, né, pode ver o tamanho do buraco. E se vocês observarem aí, pra quem tá assistindo, aqui bem do lado desse buraco enorme que eu estou, do lado tem um outro que tá recapiado, tá coberto, passou pela ação Tapa Buracos. E logo do lado, um outro buraco totalmente aberto e, inclusive, colocando aqui os moradores em risco de acidentes e, em casos mais comuns que até ocorrem, de ter problemas, né, de acabar danificando o escapamento, danificando o próprio carro. Quem cai num buraco como esse pode ter esse tipo de problema. Essa rua aqui é a rua, onde eu estou, é a rua Mário Ferreira Martins. Mas nós passamos em outras ruas do Parque Prado, onde também a gente observou o mesmo problema. Na Avenida Washington Luiz, tem alguns buracos, não tão grandes como esse, mas tem sim, também na rua Maria Emília dos Santos de Ângeles, na altura de um ponto de ônibus que fica perto do número 121, tem três buracos, um do lado do outro, é bem no local onde passa um ônibus. E neles tem até uma sinalização, os próprios moradores colocaram alguns paus ali para sinalizar o buraco, para evitar até acidentes. A gente conversou com os moradores e eles relataram que isso ocorre com muita frequência aqui na região do Parque Prado. A gente também observou que muitos relatam acidentes, principalmente pequenos, pequenos, pequenos acidentes, um dos moradores contou agora para nós que ele já chegou a quebrar o carro no momento em que caiu um buraco como esse. Sempre teve, eles remendam, mas o remendo fica pior do que o buraco. Um pouquinho de água que escorre, que chove, o buraco já volta, retorna também novamente. Já chegou a cair nesse que a gente está aqui em frente? Nesse daqui não, mas um na rua de baixo aqui eu já caí e até estourou o pneu na época que eu caí nele. Esse daqui é que eu estou acostumado porque eu moro aqui nessa rua, então eu acabei acostumando com ele, mas teve um que eu não consegui escapar. E isso aqui é frequente, não só nessa rua aqui, mas em todos os bairros aqui em volta também. Sempre tem buraco, eles remendam, mas caiu um pouquinho de água, já abre totalmente o buraco de novo. E é sempre assim aqui. Não é só nessa rua não, não é aqui nos outros bairros também, se vocês procurarem, vocês vão achar também. A Prefeitura de Campinas está realizando a Operação Tapa Buracos. Como eu mostrei bem aqui do lado, um deles foi coberto por esses dias. E as regiões em que eles informaram, que são as primeiras que serão beneficiadas, é a região do Flamboiã, São Bernardo, Santa Mônica, Vila Nogueira, Padre Anchieta, o Distrito de Nova Aparecida e o de Joaquim Egídio. São alguns dos bairros que estão sendo beneficiados, segundo a Prefeitura de Campinas, pela Operação Tapa Buracos. Aqui no Parque Prado, por enquanto, muitas ruas ainda com esse problema. Lilian, Flávio? É, pois é, um problema que se repete, infelizmente. Como disse ali o morador, basta uma chuvinha para dela, para que os buracos ressurjam. Acho que o trabalho não é muito bem feito, não, né? Vamos lá. Quem acompanhou aí o YouTube e o Facebook da CBN Campinas, pode ver que tem um buraco onde estava a Valéria Hein e na frente tinha uma, a operação passou. E recentemente, que a gente vê que o asfalto, né, para fechar aquele outro rombo, né? Pensei que a gente tinha mandado a Valéria para a Lua, não para o Parque Prado. Mas para fechar aquele rombo na rua, é, tá, recente. Então, os caras passaram por lá, me pediram para fechar esse aqui, não aquele. E segue, porque o que a Valéria estava trazendo para a gente não é novo, não. Pelo grau de deterioração, não é novo. Aí vem essa coisa, como você bem disse, né, Lilian? Fez lá, passou aquela mantinha, é mantinha, não é cobertor não, de asfalto. Passou aquela mantinha de asfalto ali, veio uma enxurradinha, já leva e vai embora. E a gente tem uma imagem, não sei se o Felipe, ah, conseguiu, tá lá. É a Maria de Ângeles, né, Lilian? É a rua mais, com o maior nome de Campinas, Avenida Maria dos Santos de Ângeles. É, e o buraco é impressionante. Aí não vale, nem tá pra buraco, você tem que passar por um recapiamento, né? Aquela região são dois buracos visíveis, mas todo o asfalto tá todo rachado e todo ondulado. O que me chamou extremamente a atenção, porque é uma parte do ponto de ônibus, é a boca de lobo totalmente estourada. Mas nem a boca de lobo tá sobrando lá nessa avenida. E olha, coisa antiga, né, Lilian? É antiga, e é muito perigoso esse ponto, e isso acontece em vários locais diferentes, porque aí a pessoa vai desviar do buraco, invade ali a outra faixa que é contramão, e aí já viu, né, Paradela, o risco de acontecer algum acidente acaba aumentando, né? Então, sem contar os danos mesmo que trazem, né, pros carros, eu passei num buraco ali na Austin, Luiz, esses dias, e era um buraco que não dava pra ver, então eu não tive nem como desviar. Olha, eu não sei como é que não estourou, como é que eu não tive problemas maiores, porque eu levei um susto enorme, assim, tamanha profundidade do buraco.